E como eu já expliquei em vídeos anteriores, o que ocorre hoje? Todas as possibilidades de negociação do Flamengo estão meio que travadas, congeladas, nesse momento, porque a prioridade é repatriar o Gerson, trazer de volta o Gerson. Só que está muito difícil, até o momento não houve um avanço real, porque o Olimpíada de Marseille, que detém 80% dos direitos, o Flamengo tem 20%, ele quer vender os seus 80%, ou seja, a totalidade dos direitos sobre o jogador. O Flamengo ficaria com 100% do Gerson. E o Flamengo quer comprar, na verdade, 60% para juntar com seus 20%, ficar com 80% e deixar 20% com o time francês. Sendo que o time francês deve perto de 6 milhões de euros ao Flamengo. Como é que deve? Ainda tem a pagar, em parcelas, cerca de 6 milhões de euros. Então essa dívida deixaria de existir. O Flamengo compraria 60% para juntar os seus 20% e deixaria 20% com o Olimpíada de Marseille. E pagaria uma quantia para chegar nesse valor, os 6 milhões aproximados, que ainda são devidos pelo Clube do Sul da França, mais um dinheiro que o Flamengo pagaria, totalizando ali um montante que faria o jogador vir para o Flamengo. Como eles querem vender a totalidade, esses 20% a mais tornam o jogador bem mais caro. Vamos imaginar que o atleta esteja sendo avaliado em 20 milhões de euros, o 100%. Ele foi comprado por 25% mais bons, podendo chegar a 30 e pouco. Vamos colocar 20%. 20% de 20% são 4 milhões de euros. 4 milhões de euros hoje, quanto que vai dar? Vou até pegar o clube aqui, no último dia útil, da sexta-feira, para ver quanto que daria no oficial. 4 milhões de euros, perto de 22 milhões de reais. Então, essa diferença é muito grande. São mais de 20 milhões de reais a mais, porque eles querem vender o 100%. O que pode acontecer é o Olimpíaco aceitar ficar com o percentual, 15, 10, os mesmos 20, ou baixar o preço, alguma outra situação, enfim, para que o jogador seja negociado com o Flamengo. Paralelamente, é claro que o Olimpíaco espera que surja uma oportunidade de negociação com o clube que pague o valor que lhe interessa pelo Gerson. Mas também tem que existir a concordância do atleta. Se ele não aceitar uma transferência para esse clube hipotético, então também não adianta nada. Então, fica na mesma. Resumo da ópera. É um impasse, e é claro que ninguém do Flamengo vai falar isso abertamente, mas o clube carioca conta com o quê? Com a pressão do jogador, do pai do jogador, para que ele seja liberado do Flamengo. E como técnico, o croata Igor Tudor, acho que é esse o nome dele lá. Deixa eu me lembrar aqui o nome exato do técnico do Olimpíc. Esqueci o nome do croata. É tanto o nome croata. É Igor Tudor, é isso mesmo. É tanto croata no nosso caminho recente, que a gente até confunde os nomes. Mas o Igor Tudor, o técnico croata, não vem aproveitando o jogador, ele parece realmente fora dos planos, meio que amadão lá, ainda não se apresentou depois de uma folga que teve agora perto do final do ano, em dezembro, novembro, dezembro, quando o futebol parou para a Copa do Mundo, ele não se apresentou no dia correto, gerando um certo desgaste. Então é uma situação também que é um impasse. O jogador fica ali encostado, não vende, não usa, não joga. O jogador caro, investimento alto feito pelo Olimpíc. Então, enquanto o Flamengo não resolve isso, trazendo de volta a geração ou não, as outras negociações ficam comprometidas. Não é que não possa acontecer, porque o dinheiro está meio que reservado para esse atleta. É bom lembrar, o Flamengo já pagou, pagou ou não, acertou e vai pagar pelo Ayrton Lucas 7 milhões de euros. Acertou com o Spartak de Moscou, agora, ainda nesse mês de dezembro, há poucos dias, a contratação do jogador que estava emprestado. Ayrton Lucas 7 milhões de euros. A CIDADE NO BRASIL